O outro lado do Covid-19. E este não quando somos todos apanhados de surpresa. Uma surpresa que nos mostra que afinal podemos ficar paralisados, que afinal existe um outro lado, que afinal não temos um controle assim tão forte como achávamos que tínhamos, sobretudo à nossa volta, sobre a nossa vida. E aí percebemos que não controlamos, que não dominamos, pois fomos de forma muito surpresa, de forma incisiva, de forma cirúrgica, confrontados com uma nova realidade, mostrando que afinal não temos o controle total. Aí percebemos que de nada nos serve este poder e a arrogância com que nos apresentamos muitas vezes, pensando que somos os donos de toda a verdade e de tudo o que está à nossa volta. Diz sempre que só quando nos toca na pele é que de facto conseguimos sentir. E de facto faz todo o sentido. Porque para mim foi preciso ter sido declarado o estado de emergência para perceber que afinal o que se passava do outro lado do mundo não era assim tão distante. Era bem mais perto do que eu estava à espera. Pois o que se passava do outro lado do mundo estava aqui, a tocar-me à porta, quando vi-me limitada naquilo que eram os meus direitos, a minha mobilidade. Mostra-nos claramente que é uma ilusão. Esta ilusão que tivemos muitos de nós teve a pensar que estávamos protegidos. Cada um teve a oportunidade de percepcionar a realidade de acordo com as suas programações. Cada um de nós foi obrigado a ressignificar. A ressignificar de acordo com aquilo que são os nossos valores, as nossas experiências. De acordo com tudo o que fazia sentido para nós, para cada um de nós e assim enfrentar o que estava à nossa espera. Foi uma crise. Mas se pensarmos e se tirarmos o S da palavra crise, vai dar CRI. E assim foi possível transformar por mim, da minha parte, a palavra coronavírus. E daí surgiu coragem, oportunidade, reiniciar, obediência natural, audácia, vida, introspeção, resiliência, união e segurança. Tudo isto cada um de nós fez. Cada um à sua medida. E fui mais longe. No Covid-19 também me inspirei. E por que não atribuir significado à palavra Covid? E surgiu comunicação, otimismo, virtual, individualidade, disciplina. Foi preciso tocarmos em cada um destes aspectos para ajustarmos. Também no 19 sumei e assim ao 10 cheguei. 10 palavras que para mim fizeram e fazem todo o sentido. Que me ajudaram muito durante este período. E estas palavras são vida, mindset, rotina, hábitos, criatividade, partilha, autoconhecimento, valores, decisões e família. Este bem, este bem tão importante que todos nós temos e cada vez mais precisamos de valorizar. Este foi o outro lado do Covid. O lado que me fez pensar. O lado que eu escolhi. Pois tenho estado sempre a partilhar convosco. A escolha é sempre nossa. A escolha, de um dos lados, é sempre nossa. É minha e é tua. Pensa nisso. E se fizer sentido para ti, pensa que palavras gostarias de atribuir a tudo isto.